E aí galera, belezinha? Hoje estamos aqui com a Pop Big Big, né? A famosa, né? Aê, danada! Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Essa daí é a popzinha que a gente sempre vai pros eventos e a galera fica tirando onda, dizendo que danada essa moto tem que corre destante. A gente sempre coloca 138, 139 nela e ninguém acredita. E quando vê mesmo que vai atrás das outras... Quando pega um facozinho, bosh, cê é doido. Aí eu vou revelar hoje pra vocês qual é o segredo dela. Acompanha aí que a gente vai desenrolar aqui pra vocês. Aí. Aí galera, o segredo dela tá aqui, ó. Vou tirar o pinhão dela aqui. Vou tirar o pinhão dela pra vocês dar uma olhadinha qual é o segredo. Vocês vão adivinhar... Não adivinhar não. Vão ver... Quanto os dentes é o pinhão dela aqui, vô. Pera aí que o bagulho tá doido. Só com a mão é uma desgraça, vói. Já dá pra ver aí. Olha o tamanho do pinhão da bicha. Esse pinhão aqui, olha aí se vocês adivinham de quantos dentes é. Ou então, era. Pinhãozinho já foi, galera. Vou ver se eu tiro aqui pra vocês. Tá, porra. Aí a gente vai pros encontros e a galera fica tudo se perguntando. Meu irmão, que danada essa pop tem, que danada essa pop tem. Muitos aqui sabem da região que tá assistindo meus vídeos. Vai dizer, vixi, esse cara é louco. O que é que tem a ver? Todo mundo sabe disso. Só como tudo meu, vocês sabem, né? Que é na base da gambiarra. O... O parafusinho aqui. Ó. Eu não sei nem onde que é esse parafuso, galera. Pelo amor de Deus. O negócio aqui tá ruim. E moeu tudo. Vocês já tão vendo aí de quantos dentes é espião? Ou era, quer dizer? Aí é isso aí, galera. Se vocês quiserem botar a motozinha, a popzinha, se você quiser uma popzinha, se você quiser uma popzinha, eita! Tá vendo como ele corre? O bicho mesmo tira da moto, né? Quer correr. Quantos dentes é espião? A... Foca, galera. E aí? Fala, bicho. Galera, se vocês quiserem, eu vou... Eu faço o próximo vídeo mostrando pra vocês como é que faz esse pião aqui. Eu... Já tá com, acho que, um ano de uso. O pião 17 pra pop. E se a pop for novinha, ela puxa legal. Agora, se não for... Ah, minha amiga, aí não dá certo não. Ou então, se você for que nem eu, pesa 20 quilos, aí ela voa. Olha aí, galera. Fala, meu Deus. Meu irmão doido. Vai! Aí, galera. Como vocês puderam ver, né? Esse aqui, um dia... Um dia foi um pião 17. Aí vocês perguntam, um pião 17 na pop, né? Mas... Esse aqui foi 17. Não é mais não, mas foi. Olha o jeito que ficou aqui, ó. Eletrística aqui na carcaça do motor. Mas, se vocês forem que nem galinha e tiver pena, não bota não. Não bota não, porque o bagulho é doido. Agora também, popzinha, bigu e bigu, menino. Mas, se vocês quiserem, galera, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês mostrando como se faz o pião 17 e tudo. Fazendo bem explicadinho pra vocês. Deixa aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se você quer ver ela colocando essa velocidade. Não marca pelo painel dela, mas já marquei pelas motos de uns parceiros. E vocês vão ver aí que a bicha tá doida mesmo. Mas, deixa aí nos comentários se vocês quiserem ver ela lutando essa velocidade. Aí, no caso, vai ser quando eu for fazer isso. Se vocês quiserem, quando eu for fazer o próximo pinhão, eu gravo o vídeo pra vocês. É isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aquele likezão, vou fortalecer, né? Que o likezão fortalece. Se você não estiver gostando, pode deixar o dislike, não tem problema. E deixa seu comentário aí. Se você achou palha, pode deixar também um comentário, uma crítica. Se você gostou, deixa aquele comentáriozão. E valeu, galera. Vocês são 10. É nóis. Fui!